Olá, o meu nome é Pedro Gril, sou aluno do décimo primeiro ano e estou aqui para fazer uma pequena demonstração em que vamos fazer estas duas animações cujos movimentos são descritos através de funções trigonométricas. O objetivo desta demonstração é fazermos, aplicarmos funções trigonométricas numa situação real e, neste caso, visual. Vamos fazer isto neste programa, que é um programa de criação 3D, completo e gratuito, que se chama Blender. Se estiveres em casa neste momento, podes muito bem ir a Blender.org, transferir e instalar o programa e acompanhar comigo, porque vou fazer, de facto, passo a passo todo o processo. Portanto, a primeira coisa que vamos fazer é clicar fora desta caixa para criarmos um projeto novo, que começa assim, com um cubo, uma luz e uma câmera. Vamos tirar a luz e a câmera, não vamos utilizá-las, vamos focarmos apenas no cubo. O nosso cubo está colocado num mundo, que é um mundo tridimensional, portanto, ele tem uma posição descrita por um sistema de coordenadas X, Y, Z. Se carregarmos no N, para trazer este pequeno painel, podemos ver aqui as características do nosso cubo, a sua localização, 0, 0, 0, por isso que está no centro do mundo, a sua rotação e o resto não interessa. A rotação também não interessa, não vamos fazer nada com ela. Vemos que as coordenadas do cubo, neste momento, são 0, 0, 0. E nós queremos definir estas coordenadas, alterá-las ao longo do tempo, segundo uma função 100X. Então nós temos de ir para um espaço de trabalho que nos potencialize utilizarmos funções para definir a posição dos objetos. Quem diz a posição depois diria qualquer outro atributo. No caso, este espaço de trabalho é o Geometry Nodes, é este aqui. Clicamos e temos agora a nossa ecrã se dividida em mais janelas. Esta aqui não interessa para nós agora, não vamos olhar para ela. Aqui temos o nosso cubo e aqui temos onde vai estar o nosso sistema de Geometry Nodes. Vamos criar um novo sistema com o nosso cubo selecionado. E o que está aqui a acontecer com estas duas caixinhas pré-definidas é, daqui sai o nosso cubo no seu estado original, dentro desta linha vamos fazer uma série de alterações ao cubo e aqui está aquilo que nós vamos ver. No caso, não está a acontecer nenhuma alteração desde o cubo no seu estado inicial àquilo que o Geometry Nodes nos vai mostrar, então nada está a acontecer. O que nós queremos fazer? Queremos alterar a posição do cubo. Queremos fazer uma transformação das suas características mais básicas, que no caso é a sua posição. Nós precisamos de uma caixinha, vamos chamar-lhe assim para simplificar, uma caixinha que nos potencialize precisamente isso. No caso, a caixinha chama-se Transform. Se eu colocar aqui por cima da linha, ele liga-se automaticamente. Agora estamos a pegar no nosso cubo, fazendo uma transformação, podemos fazer translações, alterar a rotação, alterar a escala, e no caso não está a acontecer nada, estamos a fazer uma translação 0, 0, 0, rotação 0, 0, 0 e a escala mantém-se 1. Portanto, nada está a acontecer, o cubo está a ficar na mesma. Mas agora nós temos o mesmo que tínhamos antes, o mesmo que tínhamos aqui no painel do N, mas agora temos com uma bolinha. O que é que a bolinha significa? Que nós podemos ligar aqui valores que podem ser definidos por funções. Portanto, esta bolinha é roxa e é o que significa que é uma bolinha que tem em si e que está à espera de 3 valores. Portanto, como podem ver, é uma bolinha para o x, para o y e para o z e nós queremos que seja, nós queremos modificar apenas o z, queremos manter o x e o y como 0. Então nós precisamos de uma caixinha que nos permita precisamente isso. E no caso chama-se combine x, y, z. Então nós precisamos de mais ou menos ao contrário, mas é para se entender melhor. Esta caixinha, o que é que ela está a pedir? Está a pedir 3 entradas individuais. Portanto, uma para o x, uma pessoa, y, outra para o z e está a juntá-las numa bolinha roxa que contém esses 3 valores que podem ser todos diferentes uns dos outros. E é isto que nós ligamos aqui. Voltou a não acontecer nada porque estamos a fazer novamente 0, 0, 0. Mas agora nós podemos, e temos uma bolinha para depois encaixarmos aqui funções, alterar o z individualmente. Então aqui é que nós vamos colocar a nossa função seno de x. Para termos a função seno de x, precisamos de um x. Vai representar o nosso domínio. E nós queremos que esse x, esse domínio, vá alterando ao longo do tempo. Porque ele vá andando ao longo da função. Então precisamos que o x ande. Então como é que nós podemos ter um x que ande aqui dentro desse sistema? Nós precisamos de utilizar o valor do frame em que estamos. É a forma mais inteligente de o fazer. Dá para fazer de outra forma. De outras formas, uma série de formas. Qualquer coisa que se faça aqui há outras milhentas maneiras de fazer. Mas a forma que eu gosto mais e acho que é mais acessível é utilizarmos o valor do frame, o número do frame em que estamos como o nosso domínio. Porque quando nós temos a animação a dar, quando temos o nosso... Quando pomos isto a andar para a frente, que eu carreguei no espaço e ele está a dar play, nós estamos a avançar no número do frame em que estamos. No caso, para a pré-definição, estava 24 frames por segundo. Então nós temos este valor que vai aumentando de forma linear 24 vezes por segundo. Então nós já temos aqui um valor que pode muito bem ser o nosso x, que vai aumentando, que vai andando ao longo do tempo. Então nós queremos trazer isto aqui para dentro. Como? Vamos adicionar uma caixinha nova. Chamada Value. Esta caixinha no fundo não faz nada. Ela só tem um valor e manda-o para fora. Ela não faz nenhuma transformação ao valor. Não faz nenhuma conta. E nós vamos dizer que dentro desta caixinha... Olha a caixinha... Dá-me o número do frame em que estamos e atualiza esse número a cada frame. Então, o que eu tenho de dizer é programa. Dá-me o número do frame em que estamos e vai atualizando isso a cada frame. Para isso escrevemos asterisco frame. Enter. Ficou roxo. Porquê? Porque agora está aqui um driver. Faz precisamente aquilo que nós queremos que ele faça. No frame 1 ele vai dar-nos o valor 1. E no frame tal vai dar o valor tal. E ele vai atualizando junto com a animação. Pronto. Portanto, já temos um domínio que vai andando. Agora o que nós queremos fazer? Já temos um valor de x. Portanto, vamos deixar de ver esta caixinha como um valor. E vamos passar a vê-la como um x. O que é que nós queremos fazer é esse x? Queremos fazer o seno. Ok. Então precisamos de uma caixinha que faça o seno. No caso, não vamos escrever aqui seno. Vamos escrever uma caixinha especial que se chama math. Matemática. Espetacular. Super intuitivo. A qual, por pré-definição, está a adição. Mas carregarmos nesta setinha para baixo. Que nos traz uma caixinha para cima. Temos aqui todas as operações matemáticas que podemos imaginar. Todas aquelas que conhecemos. Todas aquelas que não conhecemos. E principalmente aquelas que vamos continuar sem conhecer. E no caso, aquela que nós vamos escolher. Temos aqui as normais. Adição, subtração, multiplicação, divisão. O que nós vamos procurar é aqui, na secção da trigonometria, o seno. Como é que isto funciona? Nós introduzimos um valor. O valor que está aqui. Ele vai fazer o seno desse valor. E o resultado vai sair por aqui. No caso, nós queremos fazer o seno do quê? O seno de x. Portanto, estamos a fazer o seno de x. E ele está a sair aqui. Ok? E nós vamos dizer. Ok. Isto é a nossa posição no z. Será que funcionou? Vamos dar play. Vamos ver se funcionou. Quando o frame 0, vamos ver se funcionou. Mais ou menos. Funcionou. Ele está a ir para cima e para baixo. Está efetivamente a ser descrito pela função seno. A posição z e está a ser alterada ao longo do tempo. Agora, temos dois problemas grandes. Problema número 1. A velocidade. E o problema número 2. A amplitude do movimento. Até onde é que ele vai? Para cima. Amos para cima. E para baixo. Eu vou carregar aqui nesta bolinha verde. Que é para tomarmos assim uma visão assim de lado. Mesmo de lado. Agora temos o eixo do x. O eixo do z. Estamos mesmo assim a ver o cubo de frente. Ok? O que é que está... Porquê que isto está a ir assim tão rápido? Porque este valor está em radianos. E nós estamos a ir 24 frames por segundo. Então, ele ao fim de 1 segundo está em 24 radianos. Se nós sabemos que o período mínimo da função. Portanto, ir abaixo e ir acima. Ou ir acima e ir abaixo. É 2π. Que é 6 ponto qualquer coisa. Ao fim de 7 frames, ele já vai ter ido acima e abaixo. Ao fim de 7 frames. E ele está a ir 24 por segundo. Portanto, ele está a ir mesmo muito rápido. Nós temos de alterar isto. Como? Bom, nós não podemos alterar quantos saltinhos é que damos por segundo. Portanto, nós vamos dar os 24 saltinhos por segundo. 24 atualizações por segundo. Isso não podemos alterar aqui dentro deste sistema. Mas aquilo que nós podemos alterar é o tamanho de cada salto. Nós neste momento estamos a ir de unidade em unidade. Então, ao fim de 24 frames, ao fim de 24 saltinhos, andamos 24 unidades. Mas nós podemos alterar o tamanho dos saltos. Imaginando que fazemos saltos de 0.1. E assim, damos os mesmos 24 saltos. Só que em vez de chegarmos a 24, chegamos a 2.4. Então, andamos menos no nosso domínio. Andamos menos na nossa função. Como é que nós fazemos isto? Nós adicionamos uma nova matemática. Adicionamos uma nova matemática. Ok? E pomos para dividir. Dividir o quê? O x. Quando? Antes de chegar ao seno. Portanto, estamos a pegar o valor, que no frame 1 é 1. E estamos a dividi-lo por, vamos dizer, 10. E é esse valor que está a chegar ao seno. Então, nós agora, em vez de estarmos a fazer seno de x, nós estamos a fazer seno de x a dividir por 10. Estamos a fazer uma dilatação do domínio. É isso que nós estamos a fazer. Estamos a fazer o seno de x a dividir por 10. Portanto, vamos dar play. Espetacular. Está a acontecer precisamente aquilo que nós queremos. Estamos a ir mais devagar. Apesar de estamos a ir os mesmos 24 frames por segundo, o nosso cubo está a fazer um movimento muito mais lento. Ok? Espetacular. Problema número 2. Amplitude. Até onde é que o nosso cubo vai? Vamos para cima e para baixo. Neste momento, o movimento do nosso cubo está a ser descrito pela função seno de x a dividir por 10. O contradomínio desta função vai de menos 1 a 1. Nós queremos alterar isso. Nós queremos que ela vá, por exemplo, de menos 5 a 5. Ou de menos 6 a 6. Ou de menos qualquer coisa a qualquer coisa. Então, como é que nós fazemos isso? Uma dilatação no contradomínio. Como é que fazemos isso? Multiplicamos a função. Adicionamos uma matemática nova. Colocamos-la em multiplicar. Ok? Multiplicação. E quando é que fazemos essa multiplicação? Depois da operação seno. Portanto, e pomos. Portanto, ela está a fazer seno de x a dividir por 10. E isso tudo vezes, vamos dizer, 5. Portanto, esta multiplicação, depois da operação principal da função, que é o seno, já não afeta o domínio. Afeta o contradomínio. Ok? E o que é que isto vai acontecer? O que é que isto vai fazer? Precisamente aquilo que nós queremos. Agora a nossa função vai de menos 5 a 5. E então o nosso cubo vai mais abaixo e mais acima. Sucesso. Temos aquilo que nós queremos. Portanto, no fundo, acabou a minha demonstração primeira parte, primeira animação. Não temos aqui as translações todas. Isto não é tudo o que podemos fazer. Mas já temos aqui muito controle sobre a coisa. Ok? Animação 2. Que é o movimento circular. Se vocês bem se lembram das aulas de matemática, espero que se lembrem. Havia este círculo muito especial. Que se centrava na origem do referencial. E que tinha raio 1. E que tinha uma série de pontos. E esses pontos podem ser descritos, segundo as coordenadas, coseno de x, seno de x. É o famoso círculo trigonométrico. Certo? E nós aqui, nós temos controle sobre a posição de x e a posição de x. Então, e se nós descrevêssemos a posição de x do nosso cubo, segundo a função coseno de x. E a posição de y do nosso cubo, segundo a função seno de x. Então, o nosso cubo tornaria o ponto móvel e descreveria o movimento circular. Em teoria. Será que funciona em prática? Claro que funciona. Aqui nós temos, já com as transformações, já para não ser muito rápido e para ter uma amplitude um bocadinho maior. Mas podemos multiplicar por 1, então nada está a acontecer. Já temos isto para não ir muito rápido. Não vou tirar, porque no fundo estamos a utilizar a mesma função. Nós vamos dizer, ok, em vez de seres a posição z, vamos fazer o seno de x a dividir por 10, vezes 1. Quero que isto, como é o seno, que seja a posição y. E agora está a fazer o mesmo que estava fazendo no z, só que no y. E eu quero fazer isto, quero fazer a mesma operação, a mesma função, mais ou menos, só que agora com o cosseno, com o mesmo domínio, portanto com o mesmo x a dividir por 10. Ok? Mas agora é o cosseno de x a dividir por 10, vezes 1, negligenciável. Eu quero que isso seja a minha posição no x. E pronto. Temos assim as coordenadas a alterar ao longo do tempo do nosso círculo trigonométrico. No fundo, o nosso x agora é como se fosse o ângulo do... O ângulo! Temos um ângulo em radianos que está a sair dali, que é o frame em que estamos a dividir por 10. Neste momento é 18.2 radianos. E estamos a fazer o cosseno disso e dizer que é a posição x. O seno disso a dizer que é a posição y. E isso dá-nos um ponto. E como vamos andando de forma linear, aumentando o ângulo de forma linear, vamos tendo o movimento do círculo linear. Sem acelerações, sem desacelerações, ele só vai andando e andando e andando e andando infinitamente. O que é que podemos fazer com isso? Temos controle sobre a velocidade, tal e qual. Se eu dividir isto por um valor menor, ele vai mais rápido. Se eu dividir isto por um valor maior, ele vai mais devagar. E temos também, como tínhamos antes, com esta multiplicação do contradomínio, temos controle sobre a amplitude. Neste caso, a amplitude é o raio. Sem multiplicação. Ou multiplicação por 1, que não é a mesma coisa. Temos o tal raio 1. Se dissermos multiplica, eu vou parar. Se multiplica por 5, ok? Multiplica por 5. Então agora o raio vai ser 5. Ele parece que está a ir mais rápido do que estava a ir antes, mas ele está. No fundo ele está, mas no fundo ele também não está. O que ele está a fazer é, ele demorava não sei quantos frames a dar uma volta, ok? Dava não sei quantos frames até chegar ao valor 2π, ok? E ele agora continua a demorar x frames a chegar a 2π. Continua a demorar o mesmo tempo a chegar a 2π. Só que agora o raio é maior. Então o perímetro da circunferência é maior. Então ele está a demorar o mesmo tempo a percorrer um comprimento maior. Portanto ele está a ir mais rápido do nível, do que resulta do que nós vemos. Uma coisa, estes dois valores têm de ser iguais. Se forem diferentes o que vai acontecer é uma elipse. Vai ser o movimento de uma elipse. Porquê? Porque ele neste caso... Eles estão trocados, eu vou alterá-los porque eles estão assim. É mais fácil para vermos. Vou... ok. Ups. Ok. Estamos a fazer o x a ir de menos 5 a 5. Portanto ele está a ir de menos 5 a 5. Só que o seno, que é o y, está a ir só de menos 2 a 2. Portanto, convém que estes dois valores sejam iguais. Este é o círculo que nós estamos a querer ter. E pronto. E com isto temos o objeto. Temos um objeto a descrever um movimento circular através do uso de funções trigonométricas. Mais uma vez. Aqui nós estamos a atingir estes dois resultados. Ambos o movimento circular e o ir para cima e para baixo. Através do uso de funções trigonométricas. Mas, dentro deste programa, praticamente todos os programas e praticamente em todas as situações da vida, para atingirmos um dado resultado existem N maneiras de o atingir. E isto aqui não é exceção nenhuma. Eu aqui conseguia atingir o objetivo. Quer um movimento, quer um objeto a descrever um círculo. Eu podia fazer aqui, consigo pensar, pelo menos umas 10 maneiras de atingir isso. Portanto, isto é uma forma de o fazer. Eu digo pessoalmente que é uma ótima forma de o fazer porque temos estes controlos imediatos, que é só arrastar valores para alterar o aspecto, o comportamento. Portanto, é ótimo. Mas existem outras maneiras de o fazer. Ok? Isto especificamente. Agora, outro disclaimer. Se tu, por acaso, não gostas de matemática, não sei como é que chegaste agora, assim, a 20 e tal minutos de vídeo. Pronto. Se tu não gostas de matemática, não fiques com repulsa deste programa. Porque tu consegues fazer coisas lindíssimas com isto. Coisas super giras, super engraçadas, sem ver nada de matemática à frente, nada de funções, nada de funções trigonométricas, nada de coisa nenhuma. Sem sistema de caixinhas, ficaste com medo disto assim, às voltinhas, eu compreendo, não há problema. Não podes fazer, consegues fazer coisas lindíssimas sem... Nada disto. Eu estou a passar agora aqui no ecrã. Eu ainda não sei quais é que são. O eu do futuro é que vai seguir quais é que eu vou mostrar. Estas coisas lindíssimas, todas estas que estão a ver, fui eu próprio que fiz. E estas que estão a ver agora, nenhuma delas utiliza qualquer matemática, qualquer funções introduzidas manualmente por mim. Como fizemos aqui. E como podem ver, dá para fazer coisas super giras. Ideias que temos dentro da nossa cabeça e que com estas ferramentas, com este programa e aquilo que nós aprendemos a fazer com ele, nós podemos criá-las e fazer com que outras pessoas vejam. Outras pessoas vejam as ideias que nós tivemos na nossa cabeça. Isto é absolutamente fantástico. Claro que, com o conhecimentozinho da matemática, das funções e não sei o quê, conseguimos fazer um outro tipo de coisas. Como, por exemplo, esta que estão a ver agora. Esta tem um sistema de caixinhas enorme e medonho, que eu vou mostrar, também estão a ver agora. Medonho e enorme. Ou esta aqui, que é mais simples, mas já tem, já é muito, é mais simples, é mais perto do que está a acontecer aqui. É muito daquilo que está a acontecer aqui, só que tem mais umas adições de umas coisas a acontecer. E é isto. Obrigado a todos os que viram. Obrigado a todos aqueles que se divertiram aqui comigo. Espero que tenham conseguido aprender alguma coisa comigo. Alguma coisa com isto. Espero que tenham, ganham um bocadinho mais de motivação a continuar a estudar as funções trigonométricas, agora que percebemos todos juntos que efetivamente dá para usá-las. As funções trigonométricas, o conceito do ciclo trigonométrico, as transformações de funções, para fazer coisas giras. E que isso, não é, dê-se um empurrão, um empurrão motivacional para continuarmos a trabalhar de forma um bocadinho mais chata nas aulas matemáticas, mas no fundo estamos a trabalhar a mesma coisa. Ok. Obrigado a todos por terem visto. E é isso. Tchauzinho. Até uma próxima. Pode ser que qualquer dia venham com outras coisas giras para fazer sem trigonometria. Ou com trigonometria. Veremos. Ok. Obrigado. Tchau. Tchau. E aí